O metal trabalha muito a nossa capacidade de resistência, de sustentarmos-nos, de conseguirmos resistir, de nunca perder a esperança, de conseguirmos, perante o caos e perante a fragmentação, voltarmos a reunificar tudo. Então a arte marcial vai desenvolver muito essa capacidade de resistirmos, vai desenvolver este espírito mais combativo, não no sentido de lutar ou de guerrear, mas no sentido, por exemplo, de combater a doença. De combater as adversidades, de resistir mesmo quando todos os elementos estão contra nós. E o Kung Fu, que pode ser trazido como a habilidade que é desenvolvida ou cultivada, ele é muito desenvolvido através de um trabalho que é árduo, que é repetido. Então sempre que nós, com persistência, continuamos a cultivar e a acreditar e a persistir e a resistir, nós estamos a desenvolver em nós a arte do guerreiro ou a arte marcial. E toda esta vertente vai trabalhar esse aspecto, esta capacidade de decidirmos, de sermos direcionados, de sermos focados. Desenvolve muito a nossa concentração, a nossa força, a nossa resistência. Faz com que não sejamos flores de estufa. É um bocado esta a ideia. E isto, para isso, tem que haver um trabalho e a coisa não vai lá só com falinhas massas. Obrigado. 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 Obrigado.